Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, é isso, né? Dá uma expandidinha aqui Pra ver qual é que é dessa parte Oh, meu Deus Caralho Fodinha essa... Pegar a estela verde lá, é Ah, falar sério Ah, aqui é só círculo Vamos lá, correria, correria, correria Aê! Não foi tão difícil Mas também não foi tão fácil Toma Não, não quero outro Porque eu já tenho, já tô usando, né? Na verdade Porque senão, pô Vou ficar sem roupinha de gato Pras bandeirinhas Que é importante, sabe? Opa, liberou um caminho ali Pra estampa Beleza Tranquilo Caraca, mano Bullet Bill com alça de gatinho Porra é essa, cara? Que bagulho bizarro, mano Vambora Vamos seguir em frente aí Que a fase não acabou não, mano Hum Hum Outra casinha roxa Que bosta, hein? Caralho Vai, 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 vai Bora, 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 bora Pegou Pegou Beleza Fechou, hein? Tirar o Boomerangra Nesses Bullet Bill Que eles ajudam a Mostrar o caminho, sabe? Vou deixar esses bater, hein? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Concentração, hein? Ai meu Deus Ai meu Deus Oi Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Acabou Acabou Beleza, acabou Ah, sabia que tinha dessa no final Tem outra não? Deixa eu ver Ia pegar O topo da bandeira mesmo assim Sem roupa de gato, mas Só pra garantir, né? Beleza, então Tá garantido Pegamos tudo nessa fase Essa fase, tem sim Vamos lá Liberou o que aí? Casinha de fada Ih, rapaz Um caça-níquel Só que eu não vou agora não Porque Tá meio longe Preguiça O que é isso aqui? Fazer alguma coisa aqui? Não, né? Achei que fizesse Vou pegar nosso carimbo aí Mais uma fadinha Tá acabando a coleção de Estampas, né? O jogo tá acabando mesmo Deve ter esse mundo E um mundo nove aí Que deve ser De pegar todas as estrelas Sei lá Todas as estampas Tudo, tudo O que mais temos aqui? Tem uma casa de Todd aqui embaixo Só que eu não vou agora também Porque Pô Tenho dois itens Então Paquê, né? Com o Luigi agora Que é o ser mais corajoso Com a roupa de irmão martelo Que eu não quero perder a minha roupa de gato Que isso? Ih, rapaz Agora eu virei lanterna Ih, rapaz Peraí Ih, dá pra matar a bua assim, né? Igual o Luigi de Manson Maneiro, mano Eu tô brincando de caça fantasma Que da hora, cara Muito maneiro Acendeu a luz ali, ó Botar um pro Luigi Peguei meu carimbo, hein? É, é justo, né? Ser do Luigi Porque Ambuzão, ambuzão, ambuzão O que é aquilo ali? Negócio verde ali, hein? Ah, a estela verde tá ali, ó Espelho, né? Então É Era de se esperar, né? Ah, não Mais plataforma de abismo Ah, não Dry bones não é afetado pelo Paul Ok Então já temos conhecimento que o dry bones não é afetado pelo Paul Tem que tomar cuidado pra não perder também Essa Esse poderzinho da Da caixa Ah Como aconteceu agora E eu morri Caralho, mano Que mole que eu dei, cara Vambora Ah, já sabemos o que temos que fazer aqui, né? Caralho, já perdi o bagulho Que merda Ó, vamos esperar Pra gente bater no Paul ali Pra acender a luz Totalmente Aê Ih, mas eles não morrem Com essa Com essa Luz de Paul, né? Pular logo pra cá E pegar logo a estrela de lá Cara Cara, eu precisaria Da luzinha, hein? Imagina se eu tiver que carregar ela até o final Ué, ué, ué Cadê o Cadê o chão? Eu não estaria aí? Ah Tá, né? Caralho Fica de boa aí Isso aí Vai matando Os fantarminhas A plataforma gira Só pra gente Não mirar certinho, né? Eu vou matando Geral logo Acendeu a luzinha Pegar de novo Meu carinho Puta que pariu, hein? Ai, meu Deus Quase que eu perdi o bagulho Matei Não tem nada aqui, não, né? Sumiu o bagulho Tudo bem O chão tá ali, né? Pô, fica ali Pelo amor de Deus, hein? Agora sim Matando esses fantasmas Folgados aí Matamos geral, hein? Ah, que dry bones, viado Mas cuidado com esses dry bones Que eles revivem, né? Eles são imunes A luzinha Matando todos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Acabou aqui, né? Aparentemente Não tem nada aqui Seguindo em frente, então Checkpoint Não preciso pegar outra, né? Uh, claro Caralho, tá meio rápido, né? Esse elevador Nome deus Ah, é bicho Que seja Vamos Continuar aí Continuar subindo Será que não tem uma parede oculta? Não, também Sei lá, né? Essa fase de fantasma Tem dessas Opa Vou vir pra cá Matar todo mundo de uma vez Assim, ó Assim que faz Não, nem a nunca, né? Pronto, já peguei Segunda estrela Caralho Porrada de porta aí Hum Ok Vamos lá no meio Ok Vamos nessa daqui A gente entra aqui, né? É Tranquilo até, né? Hum Agora é um quebrado Hum Agora o bagulho fica doido Prestar atenção aqui também nos arredores E não se desesperar também, né? Que é importante Um drybone esviado Vindo aqui Vamos tratar de matá-lo logo Ai meu Deus Tá revivendo Matar todos Fazer uma varredura Ai meu Deus Ai meu Deus Mata, mata, mata Isso Falou Vou embora desse lugar Ai meu Deus Vamos No topo É que enfim Essa foi Sufocante Caralho Então Mais três Eu vejo na conta E um cano Onde esse cano vai me levar, hein? Uma fase de lava Pra variar, né? Bom Então vamos Entrando, né? Levou pra um lugar aí Doido Ih, rapaz Mystery House Dez estrelas Encarar então, né? Vou com o Todd Querer mais rápido O que vai ter nessa casinha? Me diz aí, fada Você não me fala nada O que tem que fazer aqui? Ok Obrigado pela roupa de gato É assim Rápido Será que tem outra coisa aqui? Não, não tem nada Bom, ok, né? Ai meu Deus Mystery House De roupa de gatinha É isso, então, né? Filosofia dessa fase Ai meu Deus Ai meu Deus Não foi tão difícil Só tomar cuidado Com aquela corrazinha ali O que que é isso? É Nada demais também, né? Descendo E agora? Hum, agora é mais alta, né? Vambora Subindo aí Não é a gente conhecer a estrutura, né? Antes, né? Beleza Próximo Puta que pariu Agora é mais difícil Agora entendi Por que que tava tão fácil no início Vamos aí preparar pro próximo Ahn Então Tá mais difícil mesmo E agora? Ahn Sério? Vai, 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 vai Puta que pariu Tá abusando já, hein? Ahn Então Vai, 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 vai Bora E agora? Que isso? Meu Deus Caralho Negócio cai, mano Vai, 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 vai Caralho Pelo menos só foi mais fácil do que a bola de beisebol, né? Bom, vencemos aí Mais um Mystery House Garantimos mais 10 estrelas verde na conta Fácil até, né? Só deu um susto, assim, algumas vezes, mas Tranquilo até Vamos pra próxima fase Que é essa aqui da Lava Vamos só dar um Pequeno Pequeno olhado aqui no sumário das fases Se a gente tá perdendo alguma coisa Ó, tem mundo 8A e B Cadê, hein? Não tô achando, hein? É Vamos primeiro nessa fase aí Fase 7 Pô, a gente vê qual é que é De repente aparece lá na frente Sei lá Vou com o Todd ainda Tem uma coisa aqui em cima? Eu sou meio gauta escaldado com essas coisas Um perdão no trocadinho Ai, meu Deus Ó, sério A fase é isso Ai, meu Deus Ó Ó Ó, meu Deus Agora fica feliz, filho da puta Ops Ó, ó Ó, meu Deus Ó Caralho Essa promete ser difícil, hein? Caralho Ai, meu Deus Ai 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 Ah, dá pra correr Que nem os gatinhos Os ratinhos fizeram Assim, ó Estilo Amar Galaxy Ó, 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 ó Ó Caralho Ó, meu Deus Ó, meu Deus Ó, meu Deus Ó Ó Eu vou esperar chegar aí Ó Ó Ó Bala de fogo Ó Caralho Ó Ó Acabou não! Agora acabou, graças a Deus! Roupa de Tanuki, que saudade! Dá uma voadinha... Tem algo aqui? Que eu sou meio Tanuki escaldado, sabe? Matei um... Será que você vai matar os dois alguma coisa? Acho que eles não tão aí a toa, hein? É, estavam aí a toa. Vamos pro checkpoint então. Mais desse bloco feliz e triste. Ai, 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 ai! Caraaa... Tem um martelo safado ali, hein? Oh, meu Deus! Oh! Caraaaalho! Sei nem como é que eu consegui, mano. Ah, onde é que tá a segunda estrela, hein? Onde ela poderia estar? Filha da puta! Ahn... E agora, hein? Vou pegar as magias verdes? É, né? Já é! Ai, meu Deus! Ai! Foi a segunda! Pera aí... Ah, isso! Tem uma roupa de Tanuki aqui. Bom, tem dois chamas, falta só mais uma. O carimbo já tá pego. Caraca, agora tá mais rápido. Não! Caralho! Caralho! Que pariu! Vamos lá, de novo, hein? Oh! Vai! Ah! Mas eu peguei. Ahn... 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 Aê! Andando por aqui mesmo. Caralho! Essas bolas de fogo traiçoeiras do caralho. Pegar as oito magias verdes. Bora! Pegar essa aqui também. Bora, 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 bora! Ahn... Pegar a roupa de Tanuki aqui. Melhor... Agora tá mais rápido, hein? Ficar ligado na parada, hein? Oh... 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 Meu Deus! Caraca, o ratinho. O ratinho me acompanhando. Ahn... 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 Vó, 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 vó! Caraca! No passinho do ratinho. Ai, meu Deus. Agora vai virar pra lá. Isso! Tadinho dos ratinhos, cara. Morreram. Uuuuh! Com a roupa do gatinho. Tô nem vendo. Aê... Porra! Fase... Do capeta mesmo, né? É, mas... Valeu, valeu, valeu. Pelo menos pegamos tudo. Tá tranquilo. Mais três estrelas verdes. E tem mais duas fases ali, hein? É, realmente. Dois... É... É... Me parece familiar aquele tipo de fase, hein? Será que é... Deixa eu ver. Mótrei... Boss Lobby. Ai, meu Deus. Tem que enfrentar o chefe de novo. Histocrate Returns. Puta... Será que dá pra entrar nessas portinhas aqui? Vamos entrar. É... Dá pra entrar mesmo. Casa de Todd, meu irmão. Haaa... Pegar... A roupa do... Irmão... Boomerang, que é mais... Não! Deixei pra trás a roupa de gato. Foda-se também. Eu pego de novo lá na casa do Todd. Pô, então dá pra entrar nessas casinhas. Ah... Será que dá pra entrar de novo? Não, não dá. É... E aquele, sei lá, tem alguma coisa? Não, não tem. Não, tem sim. Peraí. Um cano? Vai me levar para uma vida. Ótimo. Bom... Então, temos mais dois chefes pra enfrentar e depois é o castelo do Bowser, né? Então... Vamos ficar pro próximo vídeo, então, né? Mais três fases, né? No mínimo. Essas são as fases A e B, né? Que eu tava procurando. E... Depois pegar tudo que ficou restando aí, né? Ficou faltando pra pegar. Certo? Então é isso. Falou, valeu e... Tchau! Fui!